Alô, Goiânia! É o furacão do Brasil na área! Vou, tique-tique-tique Vou, tique-tique-tique Vou! Ah! Viva! Arrevinha, companhia! Quando você entrou mesmo na vela dor Não deu pra segurar Mapeei seu corpo com o meu olhar Meu, foi bom imaginar Começo que pedi pra levador quebrar Aquela fantasia se realizar E o que? E o que? E o que eu faço com o meu coração? Me diz o que é que eu faço com o meu coração E tão apaixonado bateu de paixão E o que? E sai, 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 o seu! Tá uma doideira frito na minha cabeça Um piripá que o coração quase parou Eu quero ouvir mais! E tão apaixonada Estou alucinada Querendo amar você Tô apaixonada Estou alucinada Querendo amar você Tô, tô, tô Tc, 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 po Tc, 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 po Tc, 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 tom Tch, tc, 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 tc now Agora chora gozinha pro granul! routine laboratório E assim é E o que, o que? Me diz o que eu faço com o meu coração Que tão apaixonado bate de paixão E o que? Então, 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 então Eu vou dar uma cordeira dentro da minha cabeça O piripaca e o coração bate e parou Tudo, tudo Tiquete, quente, quente 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 Eu quero me vai, vai, vai Tiquete, quente Estão Querendo amar você Querendo amar você E o que, o que? Estão Querendo amar você Eu quero ouvir Goiânia, vai! Tu, tu, tu Tu, tu, tu Hissa,issa,issa,issa! Vira no chão! Puga, puga Musta, passadi! Quem gostou tanto, Guinar?